Fala meu povo, tranquilo? Agora a gente vai resolver a questão de número 37, olha só, faltam só 3, tá? Da prova da ESA de 1982, se você não tem, tá na descrição do vídeo aí. E estamos chegando no final de uma prova, né? 39 questões, pessoal, bacana pra gente trabalhar aí a matemática básica de forma bem interessante, pegando aritmética, álgebra, geometria, isso é muito bacana pra quem tá estudando pra prova da ESA, tá? Pra prova da Especialista da Aeronáutica também, Escola de Aprendiz de Mareiro também, Fuzileiro Naval também, tá? Todas essas questões que a gente trabalhou aqui estão dentro dessas provas. E pra Especex também, pra quem tá iniciando seus estudos e precisa de uma base boa antes de entrar no edital do concurso, beleza? Então agora a gente vai falar um pouco sobre racionalização, como vocês estão vendo aí, ó. Agora, racionalizando 2, então eu tenho ali, ó, 2 dividido por 3 mais raiz de 2, obtemos, pessoal, racionalizar é a gente tirar a raiz do denominador, tá? Para que o número não vai mudar, vai mudar apenas a cara dele, podemos dizer assim, né? A forma como ele está representado. Então eu quero tirar essa raiz daqui e jogar para o numerador. É isso que a gente vai fazer, tá? Como é que a gente faz isso? Para esse tipo de denominador aqui, eu vou multiplicar pelo conjugado dele. Como assim conjugado? Eu vou pegar o 3 e o raiz de 2, o mesmo número, e vou apenas alterar o sinal que tá, né? A operação que tá entre eles aqui, que seria, aqui eu tenho a adição, vou usar a subtração. E aqui é o mesmo número, olha só. Por que o mesmo número? Porque o número dividido por ele mesmo é 1. Observe que eu tô multiplicando por 1. Eu não tô mudando esse número, tô mudando a cara dele, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, 2 multiplicado por 3 e 2 multiplicado por menos raiz de 2. Vai ficar assim, ó, 6 menos 2 raiz de 2. Isso tudo dividido por quem? Eu tenho aqui, ó, agora um produto notável clássico. Eu tenho aqui o produto da soma pela diferença de dois números. Como é que a gente resolve isso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aí é clássico, né? Então eu tenho 6 menos raiz de 2, vou colocar aqui embaixo, ó, 6 menos 2 raiz de 2, dividido por quanto, pessoal? Ó, 3 elevado a 2 é 9, menos a raiz de 2 elevado a 2, eu vou simplificar o índice com o expoente aqui, ficaria o próprio 2. Então resolvendo aqui eu tenho 6 menos a raiz de 2, dividido aqui por 7, não é isso? Por 7. Então 6 menos, eu sempre esqueço do 2 ali porque eu acho que tem raiz de 2. Então é 6 menos 2 raiz de 2. Analisando as alternativas ali, a gente vê que a letra B, né, está batendo direitinho. Vamos ver se está certo. Deixa eu aqui revelar. A letra B seria o gabarito da nossa questão. Beleza, pessoal? Então vejam só, né, um tipo de racionalização. Existem modelos mais simples, como por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Então eu só multiplico o raiz de 2 em cima e o raiz de 2 embaixo. E a gente calcula rapidamente, isso aqui daria raiz de 2, dividido por raiz de 4, que é 2. Então veja, eu tirei a raiz do denominador e joguei para o numerador. Se você pegar uma calculadora e calcular essa primeira expressão aqui, né, você vai ver que é o mesmo valor dessa expressão aqui. Não mudou nada o valor do número, mudei apenas a cara dele. A raiz que estava aqui no denominador eu joguei para cima, né. Então mudou um pouco os números ali que estão representando o valor desse número, mas o valor dele mesmo não foi alterado. Tranquilo, isso é muito importante a gente saber, por isso que eu estou tocando nesse tópico aqui, nesse ponto com vocês. Tá bom, pessoal? A gente vai agora para a questão número 38. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!